O que é a ferramenta de processo criativo? Eu acho que o Diego já falou um pouquinho sobre isso até, que é a questão que o desenho de arquitetura e design é um desenho formativo, né? Ele não é só um desenho artístico, você não tem que entender só de composição. Tem toda uma complexidade que você tem que entender para fazer um projeto. Então, o desenho é uma ferramenta nesse processo que a gente realiza dentro da arquitetura e dentro do design, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que eu não sei se vocês têm essa crença ainda, né? Mas, tipo, desenho é dom, né? Porque desenho não é dom, de maneira alguma. Desenho é acessível para qualquer pessoa que queira treinar, que queira aprender, né? E eu acho que a grande dificuldade das pessoas de começar a desenhar, na verdade, é em relação que você não sabe como dar esse start. E eu vejo que, às vezes, isso é falta de técnica, é falta, às vezes, de entender proporção e até mesmo da gente entender umas noções básicas de arquitetura, porque como a gente usa muito software, né? Às vezes, a gente não fica atento para, por exemplo, medida padrão de imobiliário, né? Uma coisa que você saber qual que é o tamanho de um criado, o tamanho de uma cama, saber os imobiliários padrões dentro do design, isso vai te ajudar a desenhar em proporção também. Porque eu vejo que as pessoas ficam com medo de desenhar porque elas não sabem nem o tamanho do objeto, como que ela vai posicionar tudo isso em cena, né? Se não domina essa questão das dimensões, da proporção e nem da técnica de perspectiva. Então, você ver uma folha em branco realmente dá um pânico, né? Sem você ter todas essas ferramentas ou ter exercitado isso. E não é uma coisa de outro mundo, é fácil, é acessível para qualquer pessoa. Então, assim, é uma questão de treino. Essas pessoas que estão aí, eu até coloquei foto de alguns workshops que eu fiz. Como eu falei para vocês, geralmente eu faço workshops práticos, então, assim, colocar a galera para desenhar, eu fico com agonia até de não ver a galera desenhando enquanto eu estou falando, porque eu tenho a questão de ir passando na mesa e tudo mais. Então, assim, inclusive, em um desses workshops, uma das meninas, ela falou que ela tinha habilidade negativa para desenho. A habilidade negativa é ótima, né? E aí, depois, no decorrer do workshop, ela dominando as técnicas, eu sempre entrego um formulário com medidas padrões de imobiliário, todas as questões que eu falei para vocês, e ela conseguiu realizar um desenho facilmente, assim, duas, três horas de workshop, e ela conseguiu desenvolver. Então, eu acho que esse pânico da folha em branco é um pouco dessa falta de repertório que a faculdade está deixando de dar para a gente agora, né? Então, por isso que a gente tem que resgatar a técnica de perspectiva, né? E as técnicas, em geral, para você colocar proporção no seu desenho. E eu vejo que também, hoje em dia, na arquitetura, a gente tem poucos professores que desenham, né? Então, isso também acaba deixando a gente um pouco desmotivado, a gente entra em software muito cedo. Então, são essas questões, assim, que eu acho que é legal a gente dar o start pensando nisso. E... E aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre desenho como uma ferramenta de processo criativo. E eu acho legal o desenho porque ele consegue registrar as etapas do seu processo, né? Então, eu acho interessante essa questão do processo criativo porque parece que é uma coisa meio mágica, né? Que a gente vai começar a fazer um projeto, aí tem uma hora que a gente dá um start, assim, aí vem aquela luz na cabeça e aí vem todo o projeto pronto. E, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? O processo criativo é uma construção, né? É etapa por etapa. Então, eu pergunto até para vocês. Hoje, vocês saberiam explicar como que funciona o processo criativo de vocês? Como que funciona a estrutura de uma ideia? Como que foi o passo a passo para vocês chegarem até o final de um projeto? Né? Porque isso, na verdade, que os professores, eles acabam pegando no pé e, às vezes, o aluno não entende. E um aluno vai lá, daí você olha e você fala assim, gente, mas eu não achei esse projeto, tudo isso. Mas, como ele conseguiu explicar, às vezes, o processo tão bem, ele conseguiu registrar tão bem, o professor acaba valorizando mais nesse sentido. Então, você chegar com uma coisa pronta, sem você saber explicar de onde você tirou, às vezes, a gente pode interpretar como uma coxa de retalhos. Eu gosto de falar isso para o Diego, até a gente conversou bastante, né? Sobre a questão do projeto Frankenstein, que eu gosto de falar. Que você entra no Pinterest, daí você pega todas as ideias que você achou legal na vida e aí você coloca dentro do liquidificador, você bate tudo e aí sai um projeto, que eu gosto de chamar de projeto Frankenstein, né? Então, onde que está a etapa, o processo que você teve, até você chegar na sua ideia final? Então, eu acho legal você ter essa metodologia de projeto para você poder explicar de maneira raciocinada como você chegou, onde você chegou, né? E eu gosto bastante dos arquitetos modernistas, porque a gente pega um projeto da Lina, por exemplo, um projeto do Paulo Mendes ou do Oscar e a gente vê essas etapas, né? Tem até os memoriais descritivos, os croquis, está tudo registrado lá. Então, eu acho isso muito rico para colaborar com a gente também, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Diego? Eu vou pedir para a minha querida Isa, minha aluna de design, que é do TCC, para ela falar um pouco do processo que eu peguei no pé dela e da Laís também rapidamente, como foi o processo de TCC com elas até a ser entrega para as duas. Primeiro a Isa, depois a Laís, para apertar. Vai, Isa, fala para a gente um pouquinho. Oi, Ana. Oi, Isa. Eu sou a Isa. Então, na faculdade, quando o Diego, ele iniciou as aulas do TCC, ele bateu muito na tecla da gente entender o processo criativo. Ele passou diversos slides falando que a gente tinha que ter um estudo para embasar aquilo, que não é só uma ideia solta. Então, para mim, o meu processo de criação no início do meu TCC foi buscar uma conexão com o cliente. a gente desenvolveu o briefing e tudo. E no briefing eu tirei alguma coisa emocional que envolvia o cliente e o espaço. Então, disso, eu comecei a estudar. E no briefing, a gente pegou uma série que o cliente assistia com a filha. A partir das imagens da série, das cores, da cenografia, a gente foi puxando algumas coisas para trazer esse lado emocional. Então, a gente fez um estudo de cor, fiz um estudo de relação das emoções do cliente. Eu agora não vou saber listar aqui tudo, mas... É, mas é isso mesmo. É, a gente criou como se fosse um percurso, assim. E nisso foi muito estudo. Teve que fazer o mapa mental. Então, a gente foi puxando algumas palavras para conseguir chegar em algum conceito, entender de onde tinha saído a ideia do projeto. Perfeito. Nossa, é muito mais interessante, né? Fazer esse processo assassinado. Parece que a gente chega em um resultado mais rico, né? Mais profundo, assim. Laís, por favor, para fechar. Vai. Cadê a Laís? Realmente, ter esse processo faz toda a diferença mesmo, porque a gente nunca tinha aprendido sobre isso. A gente sempre ia atropelando tudo e começava pelo fim, já queria ter tudo pronto. Não era um processo, né? Não. Era uma ansiedade, a gente só ia atropelando tudo, pulando um monte de etapa. Aí, no fim, não dava em nada. Aí, enfim. Quando o Diego chegou com esse negócio de processo criativo, de cumprir etapa por etapa, ficou todo mundo, nossa, mas não vai dar tempo. Nossa, mas como assim? na verdade, foi o oposto disso. A gente conseguiu evoluir muito rápido. Então, a gente acabou ficando adiantado. Foram algumas etapas simples, mas que fizeram toda a diferença. Então, a gente passou pelo brainstorming, pelo briefing, pelo mapa mental. No final, a gente conseguiu chegar em um conceito mais sólido. Parece que a gente vai destrinchando a ideia, né? Ela vai pulando de etapa por etapa. É bem melhor assim mesmo. Parabéns, gente. Verdade. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Vocês estão falando alguma coisa que eu estou vendo vocês digitando aí? Eu apanho esse software aqui. Deixa eu ver. Depois eu vejo se eu acho, gente. Não achei aqui. Mas então tá. Vamos continuar. Depois eu vejo se eu acho o bate-papo. Bom, eu acho que essa parte de processo criativo o Diego até pegou bastante no pé de vocês. Então, vocês viram como que é, né? Você fazer um processo raciocinado. O que eu acho legal de fazer um processo raciocinado é que quando dá algum erro, que às vezes quando você chega no resultado final você tem que fazer algum ajuste, alguma coisa. Isso é completamente normal. Só porque você fez um processo com uma metodologia de projeto também não quer dizer que você vai chegar num resultado que depois você não vai precisar de ajustes, né? Então, eu acho interessante você ter esse processo bem claro porque às vezes você pode voltar aí um metáforo. Então, você fala assim, cara, do briefing. Então, você tem tudo documentado. Fica bem mais fácil de você voltar aí uma parte específica para ajustar, né? Então, acho isso bacana também. E outra coisa que eu queria discutir com vocês mais na parte de criatividade, né? Saindo dessa questão de metodologia de projeto é até onde as nossas ferramentas elas não estão ditando o jeito que a gente projeta, né? Porque às vezes eu vejo que tem uma aluna, inclusive, que ela deu esse exemplo que eu achei bem bacana na faculdade que ela estava aprendendo a usar o Revit, né? Então, assim, o Revit eu não sei se vocês já utilizaram mas é um software bem quadrado, né? Quando você aprende ali você fica muito no quadrado. E aí, no final o projeto dela estava todo quadrado e perguntado gente, mas nossa, por que que seu projeto saiu assim? Ela, então é que eu não sabia os comandos, né? E tal. Então, assim, eu vejo que isso acontece no TCC também de vários alunos meus eu falo assim eu falo, cara mas você estava com aquela ideia daquela janela genial o que aconteceu com aquela ideia? Ah, professora eu não sei não sei usar lá o comando para fazer a janela então, assim é isso que eu falo até onde, né? As nossas ferramentas elas não estão limitando até onde a gente pode chegar eu acho que isso acontece bastante e o desenho quando você está utilizando o desenho e você sabe as técnicas, né? Você sabe utilizar o desenho da maneira certa você não tem barreiras eu acho que as barreiras elas são muito menores quando você está utilizando o desenho isso que eu acho interessante também e acaba resultando em uma perca criativa né, gente? Porque às vezes você está com aquela ideia genial você não sabe o comando e aí você acaba não fazendo você acaba indo para o feijão com arroz né, então eu acho que acontece essa perca criativa vocês concordam comigo? Interagem? Claro, Ana por exemplo ah, fala desculpa pode falar vamos lá não, na verdade essa falta de conhecimento sobre o próprio sobre a própria ferramenta que a gente vai usar o como você deu o exemplo do Revit que é uma ferramenta super dificultosa mesmo para quem não tem base para quem não fez um curso a parte é muito difícil de aprender a usar o SketchUp também ele tem assim ele é até um pouco mais fácil mas limita principalmente eu esses tempos atrás no processo de criação de um de um projeto do semestre passado a gente não sabia fazer o desnível de um terreno dentro do SketchUp e era uma coisa assim você falou como eu estou no sexto semestre e eu ainda não sei criar um desnível de um terreno dentro do da ferramenta do 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 programa que eu vou usar a gente teve que fazer uma revista para poder conseguir fazer o desnível do terreno não era o que a gente queria fazer mas na verdade no fim a ferramenta acabou limitando o nosso desenvolver então gente isso acontece no meio acadêmico mas também acaba acontecendo na vida profissional mesmo sabe isso acaba acontecendo porque assim como vocês tem os deadlines de vocês para entregar um trabalho a gente continua tendo deadline para entregar para o cliente né se você não conseguiu fazer aquilo que você queria até o dia de entregar como é que você faz né então assim na faculdade inclusive como eu uso desenho desde a faculdade então quando eu não conseguia representar no software eu ia para o croquis então eu já puxava ali o croquis e tal colocava um detalhe na prancha desenhado mesmo e assim ia sabe então às vezes o desenho pode salvar nesse sentido né você pega às vezes a tua maquete eletrônica que você fez e aí você pega um papel manteiga coloca em cima e você cria o desnível no croquis porque não né é uma opção você ia falar Diego alguma coisa não eu acho que assim a gente entende eu estava conversando com dois amigos ontem à noite um de Santa Catarina onde regressou e fez um whatsapp por vídeo e aí a discussão foi eu não sei tocar violino por exemplo não adianta você me dar um estrade vários que é o melhor violino do mundo eu não vou tocar então não adianta eu ter a melhor ferramenta do mundo sendo que eu não sei usar ela se eu sei usar bem o desenho se eu sei usar bem a maquete eu tenho que trabalhar em cima dessa não vai ser um sketchup e corrender volume que vai salvar o projeto vai salvar é a tua ferramenta mas o processo que você tem sobre ela então não importa o fim o problema do nosso programa acadêmico hoje a gente está pensando no fim como a Laís comentou isso aí quer entregar o trabalho o que importa é o processo para você terminar e dar esse fim então é isso que é só comentar perfeito exatamente deixa eu ver vamos lá a outra coisa galera que eu gosto de também salientar bastante a noção espacial de quem desenha também quem desenha em proporção porque eu gosto de falar de novo o desenho de arquitetura e design ele é informativo então eu acho que a gente perde muito a nossa noção espacial quando a gente só projeta através do software porque você fica dando aquele zoom aí você dá o zoom aí você diminui o zoom aí você vai zoom aí você pega bloco pronto que você não sabe o tamanho do mobiliário de verdade aí você mexe na escala então assim isso acaba não trabalhando a nossa visão espacial como arquiteto como designer acho que isso está sendo perdido também então quando você está desenhando você não tem bloquinhos isso é muito engraçado porque eu vejo quem desenha às vezes você pergunta os mobiliários padrões a pessoa que desenha ela sabe ela sabe o tamanho de uma cama de um criado e aí quem não desenha não sabe porque ela usa bloco cada bloco tem uma especificação então assim eu acho que acaba limitando a gente nesse sentido também e limita também quando você vai atuar profissionalmente na questão de você resolver algum projeto na hora igual você está fazendo uma consultoria se você tem uma noção espacial melhor você já olha para o ambiente e você tem aquela resposta mais rápido porque você tem isso bem treinado afiado então isso é interessante também em relação ao desenho e é igual eu estava falando então assim o medo de resolver na hora porque a gente também fica limitado em questão de a gente não consegue nem visualizar a ideia fora do software eu acho isso ainda mais crítico quando a gente não consegue pensar fora do software vocês já sentiram isso? porque eu já senti sabe que você não consegue visualizar aquele ambiente como que vai funcionar se não estiver dentro da ferramenta então isso causa percas criativas também né e eu acho interessante falando novamente dos arquitetos modernistas né como que que eles tinham essa capacidade de imaginar todo esse ambiente apenas fazendo um croquis simples né que dá para ver que são croquis simples mas que eles passam essa ideia mais complexa né e eles conseguiam visualizar todo o projeto de maneira incrível então esse é outro ponto que eu gosto de tocar e a gente acaba ficando com esse medo de resolver na hora a gente fica com medo de desenhar na frente do cliente eu acho que isso é uma das coisas que eu mais ouço assim das minhas alunas né que fala cara eu morro de medo eu não pego uma folha na frente do meu cliente para desenhar para explicar sabe então assim às vezes você pode utilizar as ferramentas digitais porque hoje não tem como a gente não usar né gente eu gosto até de salientar também que eu eu não sou contra software tá tem muita gente que acha que eu sou assim contra software e não eu uso eu acho que não tem como você fazer um projeto executivo hoje sem o software isso é completamente inviável né só que assim por exemplo é igual vou dar o exemplo de uma reunião que eu tive com um cliente que a gente estava com as plantas todas em autocad lá mas eu queria mostrar para ele mais uma opção da vista da piscina então o que que eu fiz eu peguei a planta de autocad mesmo desci um quarto esquemático e mostrei para ele outras opções no proqui né então assim você não precisa fazer aquele monte de vista porque eu vejo que o pessoal fica desesperado tira umas 500 imagens passa a madrugada renderizando 500 coisas porque eu tenho que ter tudo pronto na hora porque eu não sei ter essa malemolência de pegar na hora desenhar uma opção nova né então a minha cabeça é trabalhar ali e eu saber passar isso para o cliente no croqui por exemplo ele é muito útil nesse sentido né então é isso daí eu vou dar uma frisadinha na questão das etapas do processo depois eu vou mostrar para vocês para vocês verem mais de pertinho um experimento que eu fiz em um workshop lá na Bahia que o pessoal desenvolveu um projeto inteiro a gente desenvolveu em dois dias então foi bem bacana a gente utilizou o fluxograma para fazer todo o processo eu vou mostrar para vocês esse passo a passo né então eu coloquei algumas etapas do processo aqui que vocês com certeza já estão habituados na questão do briefing de você saber a questão do cliente né e você entender né quais são as necessidades dele toda a questão do programa de necessidades a questão do levantamento também e as condicionantes né que já tem a ver com o local de intervenção e depois de você analisar tudo isso a questão do partido arquitetônico a ideia né que você está levantando então tem um processo que eu gosto bastante de fazer e gente eu gosto sempre de frisar também existe uma diferença de você falar sobre metodologia de projeto e você querer colocar regras muito rígidas em relação ao processo criativo tá porque assim o processo criativo ele não tem regras muito rígidas é sempre tudo muito flexível para você mexer nesse processo mas é legal você ter um um etapa por etapa para você entender onde você começou e você terminou né então essa aqui é geralmente o que eu faço tá eu vou passar para vocês mas não é nem uma regra absoluta então assim é só uma dica mesmo então geralmente eu faço layout em planta eu gosto bastante de treinar a questão de como está funcionando o meu ambiente às vezes eu faço isso com os mobiliários recortados não sei se vocês já fizeram esse tipo de atividade de pegar os gabaritos e treinar no espaço também isso é bem bacana e ajuda a gente na noção de espacialidade também eu gosto muito de trabalhar vista esquemática geralmente eu trabalho mais de uma opção de vistas esquemáticas do ambiente e também uma perspectiva para eu ter uma noção mais ampla do ambiente como um todo né falando em questão de design de interiores e aí depois colocar peso gráfico pintura aí já entra mais uma parte de representação mas é o que eu falo quem não gosta de desenhar né quem não tem esse feeling aqui vocês já podem ir para o computador e mandar ver então assim passando dessas primeiras etapas aqui aí tem um videozinho que eu gosto de mostrar inclusive que é de uma das lives que eu fiz aí eu acelerei ela só para mostrar para vocês mostrando todo esse processo geralmente como que é deixa eu ver se ele abre aqui ai mandou para o iCloud de novo oh Jesus já vai gente mandou para o iCloud de novo já baixei duas vezes hoje puta vou continuar depois eu volto eu volto nele e depois eu volto lá para vocês verem gente mas está a etapa descrita aqui daí depois a gente volta então eu gosto de falar também design thinking eu acho que isso é uma coisa que o Diego deve ter puxado sardinha com vocês também né então o design thinking ele é sempre com foco no processo do usuário que foi o que vocês já falaram também né essa questão de você ter essa ligação muito forte com o cliente quem que vai usar aquele espaço né e ter a cara dele essa questão de identidade mesmo do público ou o cliente que você está atendendo e essa questão de buscar informações de maneira estratégica porque eu acho isso aqui muito muito importante hoje a gente tem o costume por exemplo ah vou fazer o projeto de uma cozinha aí eu entro no Pinterest e digito cozinha aí eu vejo todas as cozinhas possíveis e imagináveis que tem lá aí eu vejo tudo que eu gosto e o que eu falei para vocês projeto Frankenstein junto tudo e sai alguma coisa né então eu sempre falo busque informação de maneira estratégica você analisou seu briefing você sabe quem é seu cliente você sabe quem é seu público aí você vai buscar as suas referências porque você vai buscar de maneira estratégica eu não vou ficar passando lá a barra do Pinterest vendo um monte de coisas e eu sei que meu cliente por exemplo ele tem um estilo industrial ele é um cara mais mais alternativo e tudo mais então eu vou ver coisas específicas relacionadas àquele cliente para minha referência eu não vou adeus do ará procurar referência o que é alguma coisa que às vezes a gente faz então eu acho isso complicado também e acaba prejudicando criativamente o projeto a questão da estrutura do processo criativo que a gente vem conversando sobre isso também do processo a etapa por etapa e eu gosto bastante dessa questão da técnica do duplo diamante porque é como se ela fosse afunilando a ideia a gente abre a gente tem uma etapa de pesquisa e depois a gente fecha depois a gente abre de novo porque eu gosto de falar também que o processo criativo é algo cíclico ele não é um processo ascendente a gente vai e a gente tem que voltar e rever o que a gente pesquisou e a gente está sempre avançando de forma cíclica eu acho que essa é a maneira mais saudável de conduzir um processo criativo então essa questão da técnica do duplo diamante é como se fosse um funil de ideias então a gente começa com a etapa de pesquisa que no caso é o que se sabe sobre o assunto a coleta de dados então isso aqui seria o briefing seria o levantamento seria o que você sabe sobre o cliente sobre a área de intervenção o seu terreno as suas necessidades então tudo isso entra aqui na parte de pesquisa e depois a gente tem a etapa de definição então dessa pesquisa o que eu já posso ir fazendo o link então sobre o partido sobre o conceito como vocês falaram o que eu posso trazer dessa pesquisa para trazer essa identidade desse cliente para o projeto então os estilos as suas referências tudo entra nessa etapa aqui de definição e a etapa de desenvolvimento que vem depois da definição então você vai testar você vai testar todas essas ideias que você teve então você vai ver se está dando certo você vai fazer esquemas você vai trabalhar com o setor na sua planta por exemplo para você ver se realmente faz sentido o jeito que você pensou os insights que você teve então aqui abriu o final do vídeo já coloco peraí vamos voltar ali então essa etapa de desenvolvimento que a ideia ela está muito solta ela está muito livre ainda então a gente não tem nada muito fechado quando você está trabalhando com um fluxograma para fazer um fluxograma a gente é dois palitos então você pode testar cinco, seis, vinte ideias sabe então eu gosto de falar que nessa etapa de desenvolvimento é tudo muito solto muito livre e a etapa de protótipo você já está colocando em uma escala mais definida então você já está colocando isso mais em prática você já está entendendo melhor como o seu projeto ele vai ser no final desse processo então esse aqui é o funil de ideias do duplo diamante e eu vou colocar o estudo de caso aqui porque senão eu acho que fica de uma maneira muito abstrata na cabeça de vocês e eu achei até bacana porque do jeito que vocês descreveram eu acho que entra bem dentro aqui do que eu vou falar desse processo então dentro do estudo de caso a etapa um seria essa questão de você entender quem é o perfil do teu cliente eu coloquei um estudo de caso aleatório aqui então seria assim por exemplo um casal de 30 e poucos anos esse aqui esse estudo de caso eu utilizei para fazer o workshop da Bahia que eu estava falando para vocês então nessa etapa de pesquisa programa de necessidades tudo mais e eu acho bacana vocês estarem com isso do lado quando vocês começarem a projetar não esqueçam do briefing de vocês gente a gente tem costume de esquecer às vezes a gente começa sabendo quem é nosso cliente o que a gente quer para ele daqui a pouco a gente entrou no mar de ideias a gente nem lembra para quem que a gente está projetando a gente já está com uma ideia aleatória então assim sempre volta para o briefing sempre volta assim põe o pé no chão então o briefing tem que estar sempre do seu lado né e essa aqui é a etapa de pesquisa então nessa etapa você tem que compreender as suas limitações físicas questão de orçamento a questão das condicionantes que foi o que eu falei para vocês ali de maneira foi foi pode continuar pode continuar achei que você ia falar alguma coisa abrir você quer falar alguma coisa não pode continuar acho que foi nosso cliente quais são as condicionantes desse projeto porque é daí na verdade que acaba surgindo o nosso partido o nosso conceito a gente tem tanta informação para que as vezes a gente vai buscar mais a gente vai ficar vendo referência nesse momento sendo que a gente tem que entender quem é nosso cliente que lugar que eu estou inserindo esse projeto como que funciona o meu entorno quanto dinheiro meu cliente tem então as vezes a gente fica ansioso e a gente pula essas etapas que são importantíssimas e que elas vão lapidando o nosso processo de projeto também então essa é a primeira etapa e como eu falei para vocês a questão do que combina com o cliente como que você vai atender essas necessidades dele tanto na parte funcional quanto na parte estética e também nessa etapa está tudo em aberto eu gosto dessa questão a gente sempre vê o processo criativo como essas primeiras etapas principalmente como algo muito aberto eu não tenho que terminar a minha ideia aqui ela está aberta para modificações então você deixar a sua cabeça trabalhar nesse sentido e a etapa 2 a gente já entra na questão de filtrar essa pesquisa porque nessa parte de coleta de dados como eu falei para vocês vocês estão vendo esse cachorro aqui no fundo gente? ele sempre participa é incrível mas enfim essa questão da etapa 2 é a questão de você começar a filtrar essa pesquisa então eu falo que é um funil de ideias porque a gente abre a gente coleta dados e a gente filtra a gente define o que eu vou usar daquilo o que eu não vou usar a partir dessas ligações e conexões de conhecimento que a gente vai fazendo então nessa etapa 2 você já começa de tudo aquilo que você pegou na tua pesquisa inicial a montar o conceito o partido então a partir daquele daquele programa de necessidades do perfil do cliente que eu mostrei aqui para vocês a gente poderia por exemplo pegar o conceito nossa já está errado aqui escrito nossa sou profissional de errar do corretor nos slides mas tá bom então assim um exemplo do conceito a casa ela vai lembrar as viagens do casal então assim o conceito ele é algo imaterial ele é algo assim que não tem como eu materializar por exemplo as viagens do casal é algo que está no campo das ideias algo mais solto então a casa lembrará as viagens do casal já o meu partido arquitetônico por exemplo se eles viajaram por exemplo para a França para a Itália então assim eu posso pegar coisas desses lugares que consigam materializar o meu conceito não sei se ficou parecendo papo de louco para vocês mas no conceito algo imaterial no caso lembrar as viagens do casal e no meu partido eu consigo concretizar isso eu consigo trazer isso como uma referência como uma correlata e aí definições no geral também como você definir as paletas de cores e materialidade então eu quero mostrar para vocês como está tudo amarrado quando a gente faz o processo criativo dessa maneira então por exemplo vai lembrar as viagens do casal beleza fechou agora vai lembrar por exemplo cafés franceses casas de Toscana ruas de Amsterdã fechou vocês percebem que a minha definição de paleta de materiais e de cores tem tudo a ver com as correlatas que eu separei com as referências que eu tenho então está tudo amarradinho a gente segue uma direção quando a gente está fazendo dessa maneira as referências também então esse é um momento bom para você pegar as suas referências e percebe que as suas definições de materialidade já estão ligadas também com a referência eu não vou buscar aleatoriamente as minhas referências eu tenho de onde eu tirei todas essas ideias e a arquitetura de interiores a arquitetura a arquitetura externa também então a gente vê referências em vários sentidos e a etapa 3 que aí a gente já vai filtrar mais um pouco nessa etapa 3 eu já gosto de entrar na parte de esquema de diagrama então às vezes fazer um corte esquemático aqui entraria as vistas os fluxogramas e desse projeto específico que a gente fez lá no workshop da Bahia a gente trabalhou com fluxogramas então a partir daquele programa de necessidades e tudo que a gente analisou até agora a gente vai colocar todos esses espaços que foram pedidos no terreno mas de maneira bem solta como eu falei para vocês quando a gente está fazendo fluxograma é tão rapidinho é tão fácil de fazer que a gente pode testar umas 20 ideias e a gente pode brincar de maneira mais fácil com a ideia desse projeto do que às vezes você fazer 20 plantas num software para mim é a morte então assim pode falar ai o seu som não está aparecendo o seu som sem som sem som a época tinha um pessoal aqui na rua perto da casa a minha casa não tem recuo eu abro e já está na rua então o que acontece esse tipo de processo gera que a gente possa demandar vários estudos que conceitualmente levam a gente imaginar o local não necessariamente eu tenho que saber onde está a cadeira eu tenho que saber qual banheiro abrir a porta para lá é mais abrangente tem um livro muito bom do Paulo Mendes da Rocha que se chama maquete de papel ele conta o processo e o projeto dele e eu nunca esqueço que o Paulo meus alunos me conhecem a Laís e a Isa pode falar melhor porque ainda sou mais debochado no design ele é muito debochado Paulo ao extremo de você estar lendo o texto e ele escreve assim quando eu estou fazendo essa maquete eu não sei onde está o banheiro você quer saber onde está o banheiro pergunta para o porteiro do maquete porque eu estou agora preocupado com o volume então é nesse a gente está discutindo agora a organização espacial e não a resolução espacial disso era só esse adendo só que eu acho que agora é hora de experimentar o processo de setorização do projeto não necessariamente que eu tenho que fechar aqui na formulação sim exatamente não é o resultado final que importa você está em uma etapa de teste e eu acho que a arquitetura que a gente está fazendo hoje ela está passando muito pouco por isso tanto por uma questão de tempo que mudou completamente antes a gente tinha sei lá dois, três meses tem arquiteto que tinha um ano, dez anos fazer um projeto e hoje a gente passa para o cliente a gente já passei para as duas semanas então assim a gente está passando um pouco por essas etapas mais livres de teste de assimilação de como aquilo vai funcionar de uma maneira mais abrangente e dá para você fazer isso tanto nessa escala de projeto residencial para fazer uma casa quanto em um ambiente apenas então esses dias eu fiz um processo criativo de um home office deixa eu tentar abrir aqui para vocês deixa eu ver gente, vocês não ligam que o meu computador é todo desorganizado mesmo viu vamos ver deixa eu achar aqui não, não é isso é esse aqui esse aqui eu apliquei na verdade em uma escala menor então a gente utilizou essas mesmas etapas de projeto que eu estava falando para vocês então levantamento e o briefing depois os fluxos e usos que no caso é a etapa de você testar as suas opções e eu ah, é legal eu dar essa dica para vocês também eu gosto muito 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 desse livro aqui que é o planejamento de espaços internos do Mark Carlin é muito legal e eu aplico essa técnica dele não só para ambientes internos mas para ambientes externos também que ele utiliza essa questão de legenda nos fluxogramas eu acho que ele deixa um pouco mais concreto do que você trabalhar só com os ambientes ele vai trabalhando as proporções também e as relações entre esses ambientes a partir dessa legenda então é algo bem legal é um livro para vocês comerem esse livro é muito bom e a questão das plantas e vistas então assim aqui eu sempre testo eu gosto de fazer uma planta para entender o meu ambiente primeiro na questão de deixa eu mostrar os fluxos e usos para vocês gente aqui voltando rapidinho essa questão dos fluxos e usos eu quero que vocês percebam que aqui eu fiz duas opções para testar a ideia então aqui eu não estou colocando exatamente o meu armário eu estou colocando só uma opção de onde poderia ficar a minha bancada onde poderiam ficar os meus armários então é como se eu explodisse esse programa de necessidades em opções dentro do meu ambiente e fazendo isso de uma maneira não amarrada mas ela já numa proporção que depois dá para isso aqui virar uma planta então isso que eu gosto de frisar de você aprender a trabalhar em proporção a mão livre porque fica mais fácil às vezes os seus esquemas depois eles se transformarem em projetos então a partir disso aqui eu cheguei nessa planta testando e aí depois eu fui para as vistas para testar a questão da ideia no geral e as vistas a gente consegue ter uma noção isolada das nossas paredes e das nossas cenas dentro do ambiente então acho legal trabalhar com perspectiva para a gente entender e olhar esse ambiente como um todo então aqui testei umas perspectivas não bolei umas perspectivas bem toscas mesmo só para entender como que ia funcionar o projeto e aí depois você faz uma perspectiva mais bonitinha mostrando realmente como vai ser a sua paleta de cores e daquelas definições que você fez como tudo isso foi aplicado então eu falo que depois disso aqui cara se quiser ir no software vai embora não tem problema você precisa fazer um desenho bem esquemático mesmo para você depois já ir para o computador e você ter um processo bem mais elaborado então voltando lá onde a gente estava então o que eu quis mostrar para vocês aqui é que esse tipo de técnica de processo criativo ele funciona tanto para a escala de projeto residencial quanto para design de interiores em si Ana peraí Lais fala do seu desenho para a Ana mostra o que você nesse último teu desenho que você publicou para a gente conta um pouquinho desse teu processo também já que você também está na parte do design por favor e Ana depois tem duas perguntas tem uma pergunta aqui para você no chat a Isa fez eu não estou achando o chat deixa eu achar aqui eu acho que se vocês mandarem um oi aparece para mim manda um alô lá que eu acho que aparece alguma coisa gente estou apanhando nesse negócio vai Lais por favor conta para a gente desse desenho último agora do processo é do meu TCC que é um restaurante e eu estava testando e fazendo o croquis da parte onde vai ficar as mesas que é o ponto de maior destaque do salão do restaurante estou testando cores material os painéis em si com objetos no primeiro que eu fiz eu coloquei aquelas panelas antigas nesse último eu coloquei plantas o meu cliente é um casal de idosos que eles são simples eles vieram do sítio essas são as origens sabe então eu estou tentando trazer um pouquinho disso para o projeto como por exemplo eu usei a samambaia que samambaia é uma planta que eles gostam e que também é uma planta que reflete muito casa de vó pelo menos toda casa tinha samambaia mas é isso mesmo gente é muito interessante você se preocupar com isso o cliente ele precisa se enxergar no espaço que você projetou para ele porque eu vejo que uma coisa que eu acho triste talvez vocês não concordem comigo polêmico mas acho que tem muito arquiteto que está projetando para postar no instagram cara eu acho isso muito triste sabe é mas é verdade a galera ela fica pensando no momento de postar ela nem pensa no cliente dela aproveitando aquele espaço como que ele vai usufruir daquilo o quanto daquilo remete a identidade dele né então eu acho que a arquitetura ela se perdeu em vários sentidos por isso então assim inclusive quando eu estava lá em são paulo que eu estava apresentando a palestra a dama arquitetura estava lá e a patrícia né que eu acho que todo mundo conhece é o maior canal de arquitetura do brasil e ela falou né ela falou assim gente esquece instagram esquece isso aí sabe tipo assim na hora que você está projetando você está projetando para um cliente e se a imagem não ficar legal para postar no instagram dane-se sabe porque o pessoal está muito ligado nisso né então a gente está com esse probleminha aí que eu gosto de ressaltar né e acaba interferindo na nossa criatividade também né é isso vamos ver deixa eu quer falar mais alguma coisa não você mostrou o vídeo para a gente agora te interromper antes de você apresentar o vídeo tinha umas perguntas no chat piscou o chat aqui e aí ele ah piscou deixa eu achar o chat aqui bate papo achei ah sim gente eu disponibilizo para vocês mando no e-mail depois consegui abrir o chat foi deixa eu fechar aqui ah o vídeo deixa eu mostrar para vocês então é que na verdade esse vídeo ele é é uma das lives que eu fiz na verdade no instagram que eu mostrei todo esse processo né então essa questão do briefing mesmo de maneira muito simples aqui eu estou fazendo um projeto de um hall né então eu mostrei de maneira muito simples como a gente tem que estar alinhado com essa questão do programa de necessidades do levantamento tá sempre olhando né eu gosto de escrever a mão ele do lado ficar ali quando eu estou projetando né para eu ler aquilo e eu escrevendo também aquilo fixa ainda mais na minha cabeça então acho que escrever também é muito legal e aí percebam que teve essa questão da planta né que eu fiz acabei fazendo uma opção só mas eu poderia fazer várias e aqui eu fiz duas opções de vista também testando como que funcionaria o layout desse hall né os armários e tudo mais tudo de maneira muito simples mas eu achei legal mostrar para vocês na prática como que às vezes isso pode ser aplicado né então aí depois que eu fiz as opções em vistas assim como eu mostrei para vocês a etapa por etapa depois eu venho e faço uma perspectiva simples né geralmente eu utilizo a perspectiva de um ponto porque ela é muito fácil e você consegue pegar um ângulo também que às vezes vai mostrar todo o seu ambiente então é uma perspectiva que geralmente eu utilizo para fazer desenhos mais rápidos né aquela da sala também é tudo de um ponto de fuga eu sou bem preguiçosa então eu faço tudo de um ponto e já resolvo já consigo visualizar né e aí depois eu gosto de colocar o peso gráfico que eu falei para vocês então a gente coloca uma corzinha para a gente conseguir visualizar melhor como que vai funcionar e humanizar esse desenho né e eu acho muito legal porque o cliente quando você está desenhando parece que ele sente uma sensibilidade maior da sua parte em relação à arte sabe o último projeto que eu apresentei que eu apresentei à mão aí a cliente olhou para mim e ela falou assim cara quando você desenha parece que fica tudo bem aí eu falei cara a ideia é essa mesmo tipo assim você tem uma conexão mais forte parece com aquilo que você está fazendo sabe é de mão assim é da mão né então eu gosto do desenho também nesse sentido eu acho que agrega valor no nosso trabalho por isso né parece que a gente deixa uma parte da gente quando a gente está desenhando né é muito pessoal as decisões em conjunto que é o que a gente estava falando né e deixa eu ver o que mais ah tá então aí depois dessa parte aqui é o que eu falo depois se você você não gosta de mexer com um desenho na mão a partir daqui você vai para o computador o projeto está resolvido como a Regina falou está pronto né agora você pode até passar para o estagiário foi o que eu falei para os arquitetos que tem escritório lá gente você pega isso aqui passa para o estagiário ele se vira né e lógico você tem que ir lá dar os toques e tal mas você já consegue acelerar muito mais o seu processo e aí a ideia é refinada que como a gente estava trabalhando a questão de representação também então com eles eu acabei entrando nessa parte que a gente pegou e trouxe o corte o projeto de 1 para 200 da escala de 1 para 200 para 1 para 100 então a gente já conseguiu arrumar um pouco mais aí muda alguma coisa ou outra também você já refina um pouco mais a sua ideia né ah deixa eu mostrar para vocês aqui esse pessoal que tinha habilidade negativa para desenho e a gente chegou nesses projetos fantásticos e foram dois dias a gente chegou e desenvolveu um projeto inteiro todos esses projetos são diferentes não é aí depois eles apresentaram um projeto e tal bem bacana mesmo aí cada projeto desse é de um aula muito diferente ficou bem interessante galera e é isso só para dar um parâmetro para vocês né que tipo assim isso aqui era a pessoa que falava para mim que falou no começo da oficina que não sabia desenhar que não ia conseguir que não ia dar certo e no final conseguiu fazer uma ideia incrível e passar tudo a mão deu super certo né então aí depois a gente passou para essa etapa de refinamento de representação e fechou então a gente fechou aqui mas como eu falei para vocês vocês podem ir para o computador depois daquela parte ali do papel manteiga e aí eu mostrei o vídeo para vocês né e é isso gente vocês querem falar mais alguma coisa acho que meu chat piscou aqui deixa eu ver se eu dou cursos avulsos sim eu tenho eu tenho uns cursos online né e é eu tenho uns cursos online tem uns cursos na internet mas eu estou querendo reformular a maneira porque eu não tenho nenhum de processo criativo online eu ainda não fiz nesse sentido eu ainda não fiz e eu quero montar porque é uma estratégia bem bacana e é isso pode seguir gente vocês têm algum apontamento certo pode seguir então gente eu gosto de falar do desenho também como a Regina falou uma coisa muito terapêutica então eu acho que despertar o artista que tem dentro de cada arquiteto eu acho que isso é muito legal deixa o processo de projeto mais leve mais divertido também porque é assim para mim estou falando da minha experiência para mim passar oito, nove horas na frente do computador é uma prisão então assim eu não consigo eu acho que o desenho ele traz essa leveza também para o nosso dia a dia conecta a gente com a arte então já assim na questão aí você deixa tudo mais leve na minha opinião então assim é uma dica que eu dou para vocês também para aliviar a pressão do dia a dia porque no computador a gente acaba colocando tudo a gente tem planilha de projeto a gente tem as plantas da Tocad parece que todas as nossas preocupações estão dentro do computador e parece que quando você tem um local quando você tem um espaço para você trabalhar de outra maneira isso também te ajuda a respirar tanto criativamente profissionalmente então é uma uma parte legal que eu gosto de falar também e vamos ver é isso nesse sentido também eu gosto dessa frase que nós já temos muitas tensões na vida então a gente não deve levar isso para os nossos momentos de criatividade como eu falei para vocês o computador parece que ele tem tudo isso ele acaba estimulando a gente a lembrar das nossas preocupações está tudo no mesmo lugar e o desenho ele ajuda a gente a tirar um pouco dessa tensão eu trouxe algumas dicas para começar a desenhar de alguns livros que eu gosto também então assim uma coisa que eu acho legal esse aqui é o livro Rob como artista deixa eu tomar uma água e esse livro ele é polêmico tem gente que gosta tem gente que não gosta mas eu gostei dessa parte em específico eu acho muito bom porque ele fala de você ter um espaço analógico e você ter um espaço digital no seu escritório então você tem uma mesinha ali que é para você desenhar um espaço separado e você não misturar não que você não vai misturar essas coisas mas você tem um espaço que essas preocupações não invadam o seu processo criativo então eu acho legal e eu sempre fiz isso inconscientemente eu não tinha lido no livro mas sempre nos lugares que eu trabalhava eu tinha o meu espaço que eu tenho a minha minha prancheta livre para desenhar com os meus lápis de cor com as minhas coisas e o meu computador fica em outro lugar então eu acho isso uma dica boa também e compreender a espacialidade do mundo então assim do mundo que te rodeia para você desenhar em proporção então eu acho assim esse é um exercício de primeiro ano mas eu gosto sempre de retomar a Carla pega uma trena mede os móveis da sua casa entende de ergonomia na prática mesmo sabe faz um assim uma listinha dos mobiliários padrões das medidas padrões para você começar a ter noção de espacialidade que eu acho isso muito bacana também e também outra coisa que eu acho legal que não para projetar mas para você começar a praticar desenho mesmo eu acho legal você começar copiando está tudo bem não tem problema você copiar o desenho para você começar a entender como que essas proporções funcionam observar também é uma ótima ferramenta então eu sempre indico que comecem com visões de frente isso que eu falei para vocês eu sou meio preguiçosa eu trabalho muito com perspectiva de um ponto então eu acho legal vocês escolherem algumas cenas facinhas para vocês começarem a praticar porque eu vejo que tem gente que quer começar a desenhar e a pessoa pega aquela cena esdrúxula daquele lugar absurdo a pessoa não consegue desenhar ela fica frustrada e eu falo gente mas se você está começando agora pega uma coisa fácil vamos passo a passo então eu acho legal você começar com referências mas pegue coisas que estão mais próximas do seu alcance para você ir degrauzinho por degrauzinho e também ver perspectiva no mundo isso é uma coisa que eu bato muito em cima com os meus alunos porque eu acho engraçado porque as pessoas elas têm a impressão de que a perspectiva é outra coisa que ela não existe no mundo é uma coisa desconectada e na verdade a perspectiva está no mundo eu estou aqui nessa sala eu consigo enxergar meu ponto de fuga aqui onde você observar você vai enxergar a perspectiva então você trazer isso para a sua realidade você acaba aproximando de você e também ajuda você a começar a desenhar nesse sentido ah também a questão do gabarito que eu falei para vocês eu sempre gosto de ter um gabarito cortadinho na escala de 1 para 50 e trabalhar com papel milimetrado manteiga em cima adoro fazer isso e quando você está na consultoria o cliente ele ama isso aqui você coloca na frente dele ele entende o ambiente com você ele entende o que funciona o que não funciona o desenho ele fala mais que mil palavras né gente então assim você consegue mostrar para ele na prática como que tudo está funcionando eu gosto bastante disso aqui é algo super fácil divertido de fazer também né então pega uma tarde desenha os mobiliários corte na escala de 1 para 50 que vai dar bom ah também outra coisa a questão do hábito gente a questão da prática de desenhar né então assim não adianta você desenhar uma vez na vida outra na morte tem que ser uma coisa que você faz né habitualmente para você realmente conseguir melhorar seu traço e ir passo a passo então assim 10 minutinhos por dia eu acho que já já vai te ajudar nesse processo coisa simples começa com mobiliários pequenos uma escala pequena de desenho que aos poucos você vai evoluindo e vamos ver eu não estou conseguindo ler o que está escrito aqui deixa eu ver gente ah tá deixa eu ver desenvolvabilidade é rápido né estava tampando aqui é de fazer desenho rápido no sentido que eu vejo que se você tenta fazer desenhos muito elaborados às vezes dá preguiça né de você pegar e falar assim cara eu vou ficar 3, 4 dias na ilustração depois às vezes o cliente vai mudar aquilo então assim aprenda a trabalhar de forma rápida que isso vai também te dar mais facilidade para você trabalhar e você vai conseguir testar as suas ideias de forma mais rápida também e é isso galera acho que acho que era isso que eu tinha para passar para vocês ah e também uma coisa para fechar que eu sempre gosto de falar é aqui né nessa tabelinha ele fala que aqui é uma vida de 90 anos né e cada bolinha dessa é um mês né então ele fala que quem já está aqui nos 30 anos perto dos 30 é o tanto de bolinha que a gente já preencheu então assim a gente passa muito tempo trabalhando muito tempo da nossa vida trabalhando então eu indico que vocês encontrem uma maneira de trabalhar que vocês amem né porque isso vai fazer muito parte da vida de vocês e no meu caso foi o desenho que ele me trouxe essa leveza para trabalhar que foi o que eu falei para vocês e eu acho muito importante a gente tirar o peso né e isso aumenta a nossa criatividade também é isso tem alguma coisa para falar eu posso responder perguntas eu ia falar para você Ana que eu já tenho dois terços de bolinha cheia e ainda quero aumentar mais um aí ah muitos bem-vindos né isso que é bom gente queria agradecer primeiro a Ana pelo curso horário da Ana quem não sabe ela está em Dourados no Mato Grosso do Sul agradeço o horário da Ana porque a Ana tem curso online ela orienta acho que oito PCCs ou nove ela além de ser professora tem os cursos que ela está trabalhando ao mesmo tempo todas as coisas paralelas fora a vida do Corona que deixou a vida da gente em perna do ar ela aceitou isso já tem mais ou menos quase uns umas três semanas para um mês essa reunião com a gente é super feliz o trabalho do material então eu quero que vocês agora aproveitem a Ana aproveitem esse tempo para tirar as dúvidas ainda estou trabalhando em processo vamos tentar trazer a Ana né arrumar patrocínio alguma coisa para fazer um workshop físico com ela porque a Ana a Ana é analógica ela não é digital e é essa a melhor parte da Ana é verdade e ela gosta de tocar ela tem que falar e tem que mostrar a gente tem eu falo com vocês ontem eu estava dando aula online e eu desesperada assim porque eu sou de pegar e passar na mesa dos alunos e riscar os desenhos inteiros assim sabe tipo assim você fica aí o aluno te manda a foto do desenho e você fica meu Deus do céu é tem que se adaptar né eu queria agradecer primeiro a Ana então por tudo isso eu sei da tua agenda às vezes para conversar com a Ana eu escrevo daqui a dois dias ela responde aí às vezes eu estou ocupada daqui a dois, três dias eu ganho a resposta não Ana a gente todo mundo a gente está no momento que a cabeça está realmente virada para todo mundo então eu queria te agradecer de coração para mim foi maravilhoso a gente já discute já tem uns três anos desde arquitetura de processo até de coisas básicas mesmo da vida e foi bem foi muito boa essa palestra eu tinha visto alguma coisa que a gente conversou em São Paulo que a gente foi apresentar em São Paulo quero dar a palavra agora para o pessoal gente por favor aproveita a Ana tira as dúvidas e faz uma forcinha vamos tentar trazer a Ana na semana da arquitetura aqui obrigado Ana é um prazer eu que agradeço ah eu amei de verdade gente obrigado deixa eu ver se eu abro tem pergunta no chat porque o meu chat sumiu de novo então assim não tinha só o pessoal se apresentando fechou então deixa eu ver se alguém falava eu vou começar a perguntar eu vou aproveitar Aline você que já estava falando de projeto aproveita a Ana agora nossa você é esse tipo de professor cara que faz pressão né é você fulano eu sou daqueles malvados a Regina Saga vai Jennifer aproveita aí você está falando aqui no chat fala com a Ana aqui já aproveita alguma coisa também já vai vamos gente aproveita eu acho que a palestra assim é muito aproveitosa porque principalmente gente eu ainda sou estudante mas a gente começa no começo do curso antes da Dani entrar na faculdade como coordenadora a gente tinha uma visão de projeto que focava muito nessa questão de software de programa e etc e depois quando a Dani entrou ela começou a trazer a gente para essa questão de processo criativo de ensinar para a gente toda essa questão de desenhar de entender o fluxograma de entender como a arte faz parte do processo criativo no desenho tanto é que ela cobrava muita gente nessa questão de desenho 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 não vai atrasar não vai atrasar vocês vão entender porque depois de tudo desenhado é muito mais fácil você passar para o programa e eu acho que assim você só tornou as coisas mais mais fáceis e mais leves de entender de pôr isso em prática essa questão de entender a escala dos desenhos em relação a a nós entendeu eu achei eu foi fantástico a Ana a gente vai sim fazer alguma coisa para trazer ela para a semana da arquitetura na Einstein pode ter certeza é um prazer é um prazer